Salve rapaziada, aqui quem fala é o Toddy, mano, pra mais um vídeo naquele pique E rapaziada, antes de tudo, mano, deixa o likezão aí, se inscreva no canal se não for inscrito E ative o sininho das notificações, tá ligado, família? Mano, assiste o vídeo inteiro, rapaziada, porque, mano, esse vídeo tá muito bom, tá ligado? Tô trazendo aqui hoje um WhatsApp secundário com modificador de voz, tá ligado? Ou moto do caralho, ignora o barulho de fundo aí, mano, tem mais moto passando aqui atrás, beleza, mano? É, continuando, é um WhatsApp secundário, mano, com modificador de voz Tem como se colocar multiversos de vozes diferentes, tá ligado? Então, vamos aqui pras funções, tá? Aqui tem o tema claro, o tema escuro dele, o modo avião também, o tema claro, tá ligado? É, vamos ver aqui as configurações internas Help, PINFO, tá ligado? É, não tem computador, tá? É, aqui na privacidade tem continuar visto por último Outra tem encaminhada antes de ler a mensagem O que tá ver, é, que que é azul, tá ligado? Entre outros É, o que tá gravando, o que tá editando Beleza Aqui em São Modos tem as Redes sociais de São Modos, tá ligado? Aqui tem mensagem pra número, modificador de chat no grupo Numa transmissão Entre outros Aqui em São Modos, mano, ó Tem aqui as privacidades de segurança Tem aqui as opções de imunidade, retirar a leg da trava-contato Anular o texto, anular trava-contato Bomb-texto, IOS Nova trava-foto, acho que é melhor pra ficar a trava-foto, não sei Trava-contato e 41 sim lag Pra retirar o texto do status É, youtube, congeláveis por último Tá ligado? Mano, tem muitas opções de vídeo, na moral É, fmt, mas tem como se eu colocar outro tema no whatsapp Configuração de backup e story Você coloca aqui, ó Cores, você pode mudar a cor do zap, tá ligado? A aparência do mesmo É, ocultar mediando a galeria, tá ligado? Backup e story Pra colocar a database e as configurações, tá ligado? Entre o idioma e entre muitas outras, tá ligado? Aqui tem tela inicial, botão fab Pra colocar também modificações dentro do whatsapp Deixar do jeitinho que você quer, tá ligado? Tela de conversa Aqui é a iblis a settings, tá ligado? Atualização pra zap que foi feito pela iblis, tá ligado? Total crédito a eles aí Beleza, rapaziada? Vou aqui mostrar a imunidade das travas, ok? Já sei que já mostrei tudo aqui dessa parte Então vamos lá Rapaziada, daqui as travas de, no caso, só de android, né? Que é o STXT Spawn Maker, tá ligado? Isso também Trava de força de status também, tá 100% imune, tá ligado? As travas de atraso, mano Não dá nenhum atraso, nenhum tipo de lag Trava de documento, mano Lisinho, lisinho, tá ligado? Trava na gazap, mano Muito lisa, tá ligado? Não dá nenhum lag, mano Trava de força, mano Muito liso também, ok? As travas Pac-Man, mano Olha que bonito como tá travado, rapaziada Tá naquela animaçãozinha de carregamento Muito, muito, muito linda mesmo É... Aqui é 248 Contato Também muito imune e muito lindo Beleza Trava Dudes também Trava um contato, tá ligado? 6641 Mano... Exape que é perfeito pra quem tem um ciclo Com o Mojo que eu dou de voz, mano Tá ligado? Já vou mostrar pra vocês aí o Mojo que eu dou de voz Então assiste o vídeo inteiro aí Pode par, rapaziadinha Aqui as travas emojis também tá liso, tá ligado? A... Trava catálogo Incluindo a travessa alerta Também tá liso O modo do caralho De novo Localização Também tá liso, tá ligado? Mano Esse tab tá muito bom Tá ligado? Txt silvezinho Make Sei lá Txt silvezinho God Não sei Txt trash, mano É... Texto Tá maniaturou, tá ligado? Trava de PDF Também tá imune E... É isso, rapaziadinha Beleza Vou aqui mostrar pra vocês É... O Mojo que eu dou de voz, tá? Vou fazer aqui como exemplo Uma conversa com algum número meu Beleza, mano? Então deixa eu pegar aqui o número meu Tá ligado Sei lá, peguei aqui o número meu Fake Aqui, beleza Vou aqui gravar um ódio Ah, e muitas pessoas perguntam, ah Todd, como eu faço pra usar o mordicador de voz Você vai entrar na conversa que você quer Ok, vai clicar nesses três pontinhos No canto superior direito E aqui vocês vão ver, ó Mordicador de voz, vão clicar Tá vendo essas opções aqui, ó Robô, bebê, adolescente, fundo, bêbado, rápido Embaixo da agulhento, macharé e full hashtag 1 Se eu escolhi o que você quer Vou escolher aqui robô como exemplo E vou gravar aqui um áudio Tá ligado Tem que permitir aqui as opções, ficar bonitinho Vamos ver se ficou com a voz de robô Entendeu, rapaziada? Bem, bem, bem da hora, mano, na moral Aqui você pode colocar qual que você quer No caso aqui eu posso escolher bebê, adolescente Vamos ver essa bebê aqui Vamos ver Tá ligado, rapaziada? Então, mano, tem diversas, diversas, mano Pra você escolher, tá ligado? É... tem bêbado, tá ligado? Macharé, lento, bosta d'água Fun, que acho que é engraçado Enquanto do tipo Robô E a desativado Beleza, rapaziada Mano, tem bom texto Pra você colocar, tá ligado? É... vamos supor que Vamos colocar aqui É... Mitsuqui, como exemplo Sei lá Mitsuqui Aqui, sei lá, vou escrever 15 vezes Vou enviar Tá ligado? Entenderam mais ou menos como funciona? Tanto aqui, mano Quanto o BOMITXOS Também tem no WhatsApp Ok Agora, rapaziada Vamos testar A rajada, mano De 66 e 41 contatos Tá ligado? Vamos selecionar aqui as travas Vamos selecionar 22 Tá ligado? Vire aqui pra ligar, mano Só vai, rapaziada Ó, rapaziada A rajada tá bem rápida, mano Eu acho que na hora deles Fazerem o Zap O Tiki bugou Porque não tá com barulho de Tiki, mano Mas tem como ver ali, ó Tá descendo bem rápido, tá ligado? Pra um Zap Com diversas De modificações Mano, tá rajando muito bem Na moral Recomendo vocês irem esse Zap aqui Beleza, rapaziada Mano, é... Esse foi o vídeo, tá? Espero que todos vocês tenham gostado Se gostou já sabe, mano Deixa o like e o seu aí Se inscreva no canal Se não for inscrito E ative o sino Beleza, rapaziadinha Tamo junto Tamo vocês Até a próxima